Gosta dessa dupla? Conhece eles? Então, Bolsonaro tenta chantagear Supremo Tribunal Federal para esvaziar ato pelo impeachment de Moraes. Pois é, não sei se tu tá acompanhando, se tu tá ligado nessa parada, mas Silas Malafaia, Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis, falta alguém que anda com essa galera? Mussolini, brincadeira. Então, o neofascismo brasileiro tá querendo dar um golpe no presidente, presidente não, no ministro Alexandre de Moraes, estão pedindo impeachment dele, sem que ele tenha, de fato, cometido um crime de responsabilidade, né? Então, enquanto aí articulam um novo golpe nos bastidores para tentar reverter a ineligibilidade, Jair Bolsonaro estaria colocando aliados de sua confiança para tentar chantagear o Supremo Tribunal Federal, com o ato convocado por Silas Malafaia e a cúpula neofascista para pedir o impeachment do Xandão, que tá marcado aí para a icônica data 7 de setembro. Eu acho que aqui já ficou um aprendizado para o Bolsonaro. Bolsonaro, você não devia tentar dar golpe no dia 7 de setembro, porque quando tentou a primeira vez, foi isso que te tornou inelegível, né? Mas tudo bem. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho, e se puder, ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Segundo a coluna da Bela Megali no Jornal Globo, aliados de Bolsonaro passaram a defender, junto a membros do STF, que convençam o Moraes a fazer um gesto ao presidente, como o arquivamento de uma das ações que miram o Bolsonaro. Então é o seguinte, para não descredibilizar o STF como um todo, com um impeachment, o Bolsonaro tá pressionando o STF a convencer o Moraes, né? Os outros ministros do STF a convencer o Moraes a suspender ações contra o Jair Bolsonaro. Eu não sei se eu consigo enxergar o Xandão afrouxando nesse assunto, tá ligado? Porque o Xandão está muito combativo. Mas aí a chantagem é, se o Xandão não tirar as ações que tem contra o Bolsonaro, Bolsonaro, pelo que parece, vai botar pilha e lotar uma manifestação que pede o impeachment do Alexandre de Moraes. Se ligou? Ficou claro? Eu parei para espirrar algumas vezes, mas deu para entender? Então. A reportagem diz que a chantagem está sendo feita por interlocutores de Bolsonaro que atuam como bombeiros entre o ex-presidente e o STF. Ah, bombeiros. Porra, Bela Megalha. Tu usou a palavra bombeiro, Bela Megalha. Abre aspas. A leitura é que casos apontados pelos próprios ministros como menos graves envolvendo o capitão reformado, como a investigação sobre a falsificação do certificado de vacinas ou das joias da Arábia Saudita poderiam ter esse caminho. Diz o texto, sinalizando que o pedido é para arquivar a investigação sobre furto e contrabando de presentes recebidos pelo governo brasileiro para serem vendidos nos Estados Unidos. Meu irmão, vamos lá. Eu só seria a favor a arquivar o caso das joias e da falsificação de vacina se o Bolsonaro tivesse morto. Brincadeira. Se ele for condonado pelos crimes da pandemia e pelos crimes de golpe de Estado... Irmão, estou nem aí. Estou nem aí se ele vendeu joia, se ele certificou... Se ele falsificou o certificado... Foda-se. O problema é dele, da família dele e da coitada da filha dele que parece que também teve a falsificação certificada. Quanto a isso, ele que se explique para os Estados Unidos que foi lá que ele entrou falsificando. Agora, se a gente não condenar ele por tentativa de golpe de Estado, se ele não for responsabilizado pelas merdas que ele fez na pandemia, a gente vai anixar ele por isso também, aí não rola, irmão. O certo mesmo é não anixar porra nenhuma. É tudo que ele fez de errado ele se fuder. Tá ligado? Agora a gente vai anixar ele sem nem ele ter sido responsabilizado por nada? Por nada? A gente vai perseguir ele só pela baleia? Aí não dá, né? Aí não dá. Você vê que eu acho que o caso da baleia já foi arquivado também. Ainda segundo a reportagem, na negociata, esses interlocutores teriam dado o aval pra que a investigação sobre a tentativa de golpe seguiria avançando. Aí sim. Mas mesmo assim, vai aliviar Bolsonaro porra nenhuma, irmão. Matou 700 mil pessoas, não fode, se orgulha. Sai batendo no peito ainda. A avaliação deles é que esse inquérito que tem chance de culminar em uma ordem de prisão de Bolsonaro depois do trânsito em julgado, é intocável e inegociável, diz o jornalista do Globo. Vai se formando um gigantesco clima de anistia, né? Ah, nisso a gente é bom. Rita de Cássia Moreira e Gino. Boa tarde, Flor. Junto contra o fascismo. Sempre. Sempre mesmo. Rita, inclusive, não sei se você viu, mas você perdeu, pelo menos não participou da live. Sexta-feira... Sexta-feira... Ah, ó, cebolinha. Sexta-feira a gente recebeu aqui, entrevistou o JR Freitas de São Paulo, a entrevista foi muito boa e foi muito focada, né, no combate ao fascismo, na comunicação de esquerda, JR Freitas, que é um cara bem combativo, o papo foi muito bom. Então, essa não é a primeira vez que o Alexandre de Moraes sofre pressão para afrouxar para o lado do Bolsonaro, né? No dia 18 de maio, a Malu Gaspar falou de um encontro para pressionar a Moraes e recuar nas investigações. E a reunião para pressionar a Moraes teria sido articulada pelo advogado Eduard Kuntz, que mais recentemente adotou a defesa do Eduardo Tagliaferro, que é um dos principais suspeitos, né? Os principais suspeitos não, né? É da onde saiu aquelas mensagens de WhatsApp que o Glenn Greenwald veio dar pitaco também, aí a Folha de São Paulo falou que o Alexandre de Moraes estava agindo fora do rito, porque, supostamente, ele não mandou um e-mail para si, né? Porque ele era do TSE, ele é o mesmo Xandão no STF, e aí foi fora do rito, porque o TSE deveria ter pedido ao STF, mas como ele era presidente de um, fazia membro do outro, não precisava pedir. como ele mesmo diz, teria sido algo esquizofrênico. Ele usa essa palavra, esquizofrênico? Acho que sim. Eu estou com medo de estar sendo capacitista de alguma forma, mas acho que foi o termo que ele usou mesmo, caso eu esteja errado. Mas foi isso mesmo. Ligado ao Michel Temer, Eduardo Kuntz tem trânsito no meio militar e faz a defesa, entre outros, de dois assessores, alvos do inquérito envolvendo Jair Bolsonaro. Não fala que tem trânsito entre o militar, não, que o Lula já cresce os olhos para indicar para o Ministério da Defesa. O coronel Marcelo Câmara, membro da organização criminosa descrita no inquérito dos atos golpistas, e o capitão de corveta, Marcelo da Silva Vieira, que já foi preso nas investigações sobre o furto de joias da presidência. E é basicamente isso, né? Está tendo aí uma forte pressão no STF de interlocutores, amiguinhos do Bolsonaro, para aliviar o lado dele. Eu acho que, irmão, só pode falar em aliviar Bolsonaro nesses casos, caso ele seja condenado em todos, e nem nesse caso, só se ele ceder muito bem, né? Porque, bom, tudo é política, tudo é troca, tudo é troca, não? Vai que ele, sei lá, em troca dessa anistia, ele entrega um, algo absurdo sobre os militares. Vai saber, tudo é troca, tudo tem desenrolo, irmão. Mas, porra, o que ele fez de grave mesmo, ele tem que se fuder pela pandemia e pela tentativa de golpe de Estado, não é? a gente fala, E aí